Esperando você pra comprar muito bem. Haha, pode vir pra cá no Lash Center, terceiro piso. Terceiro piso, Lash 328. Você vai encontrar aquele reclinável que você tá querendo em Camurça Italiana. Você vai encontrar esse reclinável, por exemplo. Dá um preço nesse aqui, Zanara. Vamos dar o preço da peça de dois lugares. Peça de dois lugares que é reclinável, hein. De dois lugares, os dois assentos reclinam, várias cores, com entrega em 48 horas. Olha, tem várias cores por 890 reais em 3 vezes sem juros. É entrega em 48 horas. 890 reais em 3 vezes sem juros. Tem também a poltrona aqui, reclina. O preço também é super legal. Super bacana o preço. Vai passeando aí, você vai encontrar aquele conjunto 3 e 2 lugares que você tá querendo. Seja ele reclinável ou não. Seja ele em couro ou não. Tecido, couro, Camurça, vários modelos. Entrega em 48 horas e sofá de couro com preço imbatível. Vem correndo, conferir no Lash Center a loja é 300... 328 no terceiro piso. O telefone é 6222-2939. Lembrando que em todas as lojas da Plenitude o preço é o mesmo. É o mesmo. E aberto no domingo também. Não perca.